Neste dia, há 105 anos, Félix Bermúdez assumia pela primeira vez a presidência do Sport Lisboa-Beifica. Nascida 4 de julho de 1874, foi determinante na escolha da cor, do emblema e também do lema, assim como na junção com o Grupo Sport Lisboa em 1908, tendo sido mesmo quem propôs o nome do clube que daí resultaria Sport Lisboa-Beifica. Participou na elaboração dos Estatutos Inovadores em 1912 e na absorção dos desportos de Benfica em 1916. Terminou o seu lugar em janeiro de 1946. Sou benfiquista porque o Benfica sabe poupar e ajudar os fracos, mas a sua águia ergue-se às alturas dos fortes e paira muitas vezes em cima deles. Mesmo abatido pelas vagas mais altrosas, o Benfica não se sobra. Um abraço.